Se você quer, eu lhe prometo só, se hoje o sol sair, vou achar o ar. Se a chuva vai cair, se o sol vier até onde a gente chegar, uma praça no meio da unha, um pedaço de qualquer lugar. Nesse dia branco, se tanto ele for, esse tanto, esse tanto grande amor. Se você quer, eu lhe prometo só, se você quer, eu lhe prometo só, se você quer, eu lhe prometo só. Esse tanto, esse tanto, esse tanto, esse tanto grande amor, grande amor. Se você quiser, eu lhe prometo só, se você quer, eu lhe prometo só, se você quer, eu lhe prometo só. Se a chuva vai cair, eu lhe prometo só, se você quer, eu lhe prometo só. Se a chuva vai cair, se você quer, eu lhe prometo só.